Até 21 de julho acontece um festival de cinema no Cine Sátiros Biju, na Praça Roosevelt. Quem conta pra gente é o Ivan Cabral. Nessa nossa quarta edição, a gente vai apresentar 10 longas e 12 curtas metragens que participam da mostra oficial, com premiação, inclusive, e também uma pequena mostra de filmes da atriz Gilda Nomate, homenageada desse ano. Além da apresentação dos filmes, nós vamos ter bate-papos, rodas de conversa. Então vai ser um momento bacana pra gente não só assistir e apreciar os filmes, mas poder refletir sobre o que a gente tá vendo na tela. Venham com a gente, Cine Sátiros Biju, Sala Patrícia Pilar, na Praça Roosevelt, pro Festival Sátiros Cine Biju.